Olá, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus a favor de um pastor acusado de aplicar golpes financeiros pela internet. De acordo com o processo, o religioso prometia bênçãos financeiras após exigir que os seguidores realizassem investimentos em benefício dele. O pastor vai continuar preso preventivamente por não se verificar ilegalidade na decisão que decretou a prisão. Em outra decisão, a ministra Maria Tereza de Assis Moura manteve a prisão preventiva de políticos acusados de integrar esquema criminoso apontado como o maior da história de Santa Catarina. Segundo as investigações, houve superfaturamento em contratos de coleta e tratamento de resíduos sólidos em vários municípios catarinenses. Foram presos o prefeito de Barra do Sul, Antônio Rodrigues, e o filho dele, o vereador Jefferson Luiz Rodrigues. Ao negar a soltura de ambos, a presidente do STJ destacou a gravidade do esquema de corrupção investigado com a prática em tese dos crimes de fraude à licitação, corrupção passiva e organização criminosa. E a segunda turma deu parcial provimento a recurso da Fazenda Nacional para reconhecer a incidência do PIS e da COFINS nas importações feitas por países signatários do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras para Uso e Consumo dentro da Zona Franca de Manaus. Com a decisão, os ministros reformaram o Acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, segundo o qual as importações de bens estrangeiros por empresas sediadas na Zona Franca não estariam sujeitas às contribuições sociais. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!